O SBT no interior quer estar ainda mais próximo da população. Para isso, estreia amanhã no SBT interior primeira edição o quadro Repórter do Povo. Os repórteres Jó Camaluli, Larissa Cruz e Dr. Tedeschi vão ouvir a população, ver de perto cada necessidade e cobrar ações por parte do poder público. E quem vai ajudar a gente a fazer esse quadro é você aí. O papel do jornalismo é informar, mostrar a realidade, apontar os problemas que incomodam a sociedade. Com o quadro Repórter do Povo, esse objetivo ganha ainda mais força e o SBT no interior vai comprar a briga da população que mais precisa de ajuda. Ele é essencialmente o jornalismo comunitário, onde ele vai analisar os editores junto com os repórteres, irão analisar os principais casos que serão trazidos pela população para nós. A população vai nos procurar para indicar problemas, para relatar problemas nas suas cidades. A gente vai analisar essas reclamações e destacar as mais relevantes, não que as outras não mereçam um olhar, mas vai depender muito da demanda, então a gente vai ter que ter uma classificação, mas a gente vai estar mostrando os problemas de toda e qualquer cidade. Jó Camaluli, Larissa Cruz e Dr. Tedeschi são os repórteres que têm a tarefa de ouvir a população mais de perto, registrar as dificuldades enfrentadas, como ruas esburacadas, assistência de saúde precária, transporte público de má qualidade. O repórter do povo nasceu e tem esse propósito de defender o contribuinte e dar voz ao povo, dar voz a essa população que sofre com a administração pública, que não prioriza a necessidade das pessoas, que não prioriza a necessidade daquele mais vulnerável, do mais sofrido, do mais pobre, que vive na periferia. Os dramas do dia a dia da sociedade, que muitas vezes ficavam esquecidos, vão ter espaço no noticiário. O jornalismo comunitário vai ser praticado de fato, em cidades que pouco apareciam na TV. Durante muitos anos, nós ficamos muito focados nas três principais cidades da nossa área de cobertura, Prudente, Arassatuba e Rio Preto. O gestor público não esteja acostumado com isso, talvez se sinta incomodado, mas é tudo uma questão de hábito de educação, tanto para a população como para o gestor público, que tem a obrigação de prestar esclarecimento daqueles problemas que estão sendo apontados pela população. E a nós cabe, como imprensa, mostrar esses problemas para que a gente possa, de alguma maneira, auxiliar na solução do eventual problema. As reportagens já estão sendo produzidas. Com o olhar sempre atento às necessidades da população, o objetivo é mostrar e, principalmente, resolver as demandas que forem veiculadas em nossos telejornais. O jornalismo serve para isso, para a gente dar voz para a população. Quando chega uma reclamação para a gente, a gente consegue fazer a matéria e consegue resolver, é muito gratificante, porque você vê que a sua profissão e o jornalismo do SBT está conseguindo cumprir com o dever de casa. Pelas redes sociais, WhatsApp ou até mesmo abordando uma de nossas equipes nas ruas, a população pode e deve trazer as angústias e problemas que precisam de uma solução. Ele vem para caminhar de mãos dadas com o poder público, ajudando, principalmente, o poder público a identificar problemas e questões que estão, em alguns casos, por anos, sem solução. Então, ele vai ajudar e muito a vida das pessoas da nossa região. Tenho certeza disso. E quem tiver reclamações já pode acessar o nosso portal sbtinterior.com.br O quadro Repórter do Povo estreia amanhã no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20.